Olá, eu sou a Ira Suculenta e gosto daquilo que o DJ Biggillson faz, DJ Biggillson me toca. Sinto interrotado pela tristeza e solidão Vieram juntos de mãos dadas para dentro do meu coração Sinto interrotado pela tristeza e solidão Vieram juntos de mãos dadas para dentro do meu coração Se eu pudesse voar para junto das gaivotas E ter as nuvens como o chão e o céu como o meu teto Se eu pudesse voar para junto das gaivotas E ter as nuvens como o chão e o céu como o meu teto Sinto-me perdido como um barco com o mastro desfeito Sem destino para tomar e sem terra para alcançar Sinto-me perdido como um barco com o mastro desfeito Sem destino para tomar e sem terra para alcançar Se meus da guarda me levasse para junto de ti meu Deus Talvez pudesse ter aconchego a bar e muito carinho Se meus da guarda me levasse para junto de ti meu Deus Talvez pudesse ter aconchego a bar e muito carinho E fui louvada pela tristeza Acompanhada pela solidão Abandonada pela certeza De poder um dia ter atenção E fui louvada pela tristeza Acompanhada pela solidão Abandonada pela certeza De poder um dia ter atenção Tristeza e solidão Sinto-me Tristeza e solidão A miúda dos meus sonhos A quem eu me entreguei E é estar nos braços de alguém Que não vai lhe amar Como eu amei Mas sei que um dia te vão lembrar Porque o tempo vai te ensinar E eu Eu já não estarei Aqui Confesso que é duro te ver seguir Por um caminho que é tão ruim Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Oh nanda 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 Não sei nanda Nanda Tu vai sentir Faltar em mim Já senti Esse bom calor Vem te andar Tudo é amor Sem procurar Me encontra Oh Tudo não é bom Vi as horas a passar Vi o tempo recuar Vi a noite virar dia Sem sequer o sol deitar E quando perdiste Para não ligar Escrevi o teu nome A beira-mar E quando as ondas apagarem Eu estou bem sem ti Mesmo que queiras voltar Eu estou bem sem ti Segui em frente E assim eu estou melhor sem ti Estou Deixa eu te dizer Oh nanda 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 Não se engana Deixa eu te dizer Oh nanda Nanda Tu vai sentir Faltar em mim Juro as lágrimas Que sempre derramo por ti Não quero mais chorar Não quero mais viver assim Tu me faltas com respeito Das valor a falsos seios Seios com silicone Desdenhas os meus naturais Já não vês beleza em mim Já dizes que tenho rugas E que não sirvo para ti Mas tu mesmo é que já não mudas Moro por todo o meu empenho E a pouca força que hoje eu tenho Gosto para ti Para te ver feliz E são esses seios caídos Que amamentaram teus filhos E serviram de conforto Quando pedias colo E cada ruga que vês no meu rosto É marca do sofrimento Causado por ti Causado por ti São esses seios caídos Que amamentaram teus filhos E serviram de conforto Quando pedias colo E cada ruga que vês no meu rosto É marca do sofrimento Causado por ti Causado por ti Era só janjão Quando tu dizias que eu sou teu único amor Baby Era só janjão Quando tu dizias que serias sempre a minha Baby Era só janjão Tu dizias que me morras Que me adoras Baby Era só janjão Quando tu dizias pra pedir a tua mão E o que faço eu Se não tenho o teu carinho E o que faço eu Se não tenho o teu beijinho E o que faço eu Se não tenho aonde eu te encontrar E o que faço eu Se não tenho aonde eu te amar Me diz porquê Pelo amor de Deus Sabes que eu amava-te de coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que a bala de canhão De princesa pra rainha do jarjão Eu não mereço Eu não mereço Oh, oh Juro eu não mereço, baby Não, eu não Eu juro não entendo, baby Parece coisa de outro mundo, sweetie E se for voo Quebra essa feitição Quebra a minha boca Porque eu amo Amo demais essa mulher Me diz que eu posso fazer E o que faço eu Se não tenho o teu carinho E o que faço eu Se não tenho o teu beijinho E o que faço eu Se não tenho aonde eu te encontrar E o que faço eu Diz-me aonde eu reclamar Me diz porquê Pelo amor de Deus Sabes que eu amava-te de coração Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que a bala de canhão De princesa pra rainha do jarjão Eu não mereço 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 Sem noção Foste uma desilusão Quando eu dizia sim, tu dizias não Eu fazia tudo, eras o meu mundo Mas pra ti fui uma distração Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Nesse filme eu já vi o fim Neste jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Te conheci no meio, encontro casual Era normal, não era mal Eu te encontrar noutro lugar, talvez num bar Não fosse assim tão perto deste nobre coração Eu vi você sorrir pra mim assim Então depois do beijo, depois do nome Depois do oi, depois do tenho, depois do tchau Tu vai ligar pra mim porque adorei te conhecer Era linda como o meu do ar Olhos lindos, acedem no mirar Meu Deus, sou todo louco, um pouco quase rouco Até teu nome eu gaguejava Que de calma, tem de ti, ade-au Que de calma, tem de ti, ade-au Convidar você então pra uma excursão em Cabo Ledo Pegar você só pelos dedos e afastar todos de medo Que eu tenho de você já não gostar e se afastar Obcecado eu mandei pra ti das mais diferentes rodas tão bonitas que escolhi no meu jardim Mas será que isto não basta pra provar que o teu amor tomou conta do meu juízo e do mim? Cai-te a pensa no que eu fiz, isto na data diz que amigo te amaria assim Das noites sem dormir, pensando só em te ficar sem saldo pra ligar pra ti Pelos conselhos não te quero mais, sofrer pra que este mundo não acaba Se isso que tu queres bem, vou te tirar do coração Que de calma, tem de ti, ade-au Que de calma, tem de ti, ade-au Que de calma, tem de ti, ade-au Já não conheço tem, tem de eu tempo Minha voz, não pensava pra sempre Mas me encontrou outra alguém Que de calma, tem de eu tempo Decisão Contemplar-te Na hora Na bom Sempre um inglês está Na minha esbró Vou chorar Várias vezes Na nossa relação Vou confiar Vou confiar Mas agora Já vou me perder Decisão Contemplar-te O Decisão Contemplar-te Acabou Levar Amar Acabou Minha intenção Encontrar Amor verdadeiro Numa outra Numa outra Ninguém amou Um pensava Sempre um pensava Que era bom Decisão Decisão Contemplar-te Agora Acabou 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 Levar Amar Acabou Acabou Minha intenção Encontrar Acabou 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 Rapidinho Teus Pa' Ajudá Estormento O caça Desse Um poder Agüenta Mas Um mês Te põe Eu conduzi Na escuridão Mostrou Um caminho Que Te faz É merecer Perdão Talvez É uma lição Que eu tinha Que me empreender Para tanto falhas Na passada Que me comete Até hoje Ainda Um Te dá Pagar Ganho Flama Minha Merecer Passar Por Não 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 Gare Deixar Lita Só Que Tô Força Para Poder Viver Não Não Deixar Vande Sónica O que Vim É O Filho Que Está Un Falama Bo Bo Falama Mami Tão Mim Ondro Un Comprender Bo Entender No Por Errancar Pa Ter Ser Mudança La Nota Conversa Más Un Po Baby In Gustavo Más P Don Más P Sexy Tudê possível na esclas que notar Mouve-se-á-ma-xu-mô, baby Ingo-sta-ma-x, píl-ti Dom-on-be-es-cô-k-ri-s-a-x-i Nuleva-es-move-ne-ch-cô-i-ká Tudê 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 Tudo o que eu vou fazer é ok para mim Estou bonitinho todo dia para mim E quando você sorri para mim Solta-me ali na vô jovem Estou dizendo que quem te espia é que está a achar A mim já nunca me esteja procurando Por tudo que eu cresço no amor Já me achar na vô Não vou pensar mais um pouco, baby Não vou me gostar mais por ti Não vou me gostar mais por que eu cresci Tudo o possível na es fácil Não vou pensar mais um pouco, baby Não vou me gostar mais por ti Não vou me gostar mais por que eu cresci Tudo o que eu cresci Eu e que eu lhe amei 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 Sabes bem que sim Como tu não amas ninguém És tudo para mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Tens no dedo o meu compromisso Por isso eu vou te assumir Eu e que eu lhe amei Eu e que eu lhe amei Eu e que eu lhe amei Oh my love E aproveito esse momento Pra poder te dizer Tu vais casar comigo E ver te amar é tão bom A te dedico este som Olhar só bem pra nós dois O nosso amor é perfeito Desde que entraste na minha vida Agora tudo corre bem É por isso que não quero te perder Eu vou te assumir Eu vou te assumir Eu não vou pedir Eu vou te pedir Avisa-te o bem Avisa-te o bem Que eu vou te arreder Eu vou te assumir Tu não vou pedir Avisa-te o bem Avisa-te o bem Que eu vou te arreder Fixa em mim os teus olhos E verás a joia rara Homem que tudo pode E qualquer coração dispara Não vês que ficar comigo É futuro garantido De chamar-me de convencido Sei que tudo posso Me aceita agora Vais viver vida Está tudo dito Porque é que tu meias Diz-me os teus sonhos Que eu vou realizar Procura outra pra enganar Esse truco que não vai pegar Coisa que não apanhas nada Vai, vai, vai Procura outra pra enganar Esse truco que não vai pegar Já dou falta do teu blá, blá, blá Vai, vai, vai Procura outra pra enganar Deixa disso Eu sei que tu estás louca pra aceitar Enganas teu meu respeito Pois aqui não apanhas nada Com esse nariz em cima Tu bateste a parte errada Melhor as tuas dicas Que eu não sou dissimulada Nem sou uma atrapalhada Vai, deixa o parece Se pensas que podes Porque tens posses No fundo nem vales O que tu comes Procura outra Que acredite em ti Procura outra pra enganar Esse truco que não apanhas nada Vai, vai, vai Procura outra pra enganar Esse truco que não apanhas nada Porque eu sou um dado Amor, eu confesso Você me estressalha Me estragas o boneco Você me desarruma O que tu me fazes muito bem Eu acredito Ficar pode viver sem mal Felicidade ao teu lado Tu é capim Minha pequena És o meu jasmim Você sabe me tocar lá Que o beijo me põe a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Meu amor Eu sei que ainda tu tens tanto medo Mas não vale a pena Te mentiras mais não Pois esse amor que carregas no teu peito Já tem dono Já tem dono Para toda a vida O que posso mais fazer Para te convencer Foste feita para mim Só para mim És a luz do meu dia O cair da minha noite O cair da minha noite E eu vou dizer Para todo o mundo Ouvir Eu te amo Eu te quero E jamais vou te deixar Eu te amo Baby eu te quero E para mim serás a única Que vou amar Já te via antes Mas não dizia nada Apenas observava De longe o teu ser Já fomos amantes Numa outra vida E por um instante Um déjà-vô ligou-nos Mas percebo que talvez não seja isso Que talvez seja esse semblante no olhar Mas me apego à ideia De uma outra vida Para talvez eu conseguir te conquistar Mesmo de longe Consigo sentir Essa força Mesmo de longe Consigo sentir Essa força Que vem dentro de nós dois Nós dois Que eu sinto entre nós dois Nós dois Que há força entre nós dois Nós dois Que sinto entre nós dois A nossa química Está na minha quarto Tudo espagado Não solta pensar No que me fez viver Que eu tiro a mim Não dá imaginar Não vou separar Já vou te lembrar Foi mais ou menos assim E um crepe Que eu tentei Que eu tentei Que eu tentei Mano que nem me sache Que nem me sache Oh, girl Eu te vi que só te espera Que nem me sache Que nem me sache Que saia curtinho Tasse dozinho Que beijo sapinho Que bonha chocolá O dia a cima de amar Oh, que te mami Só te senti Falta bocarim Só pouco saber fazer Por isso é só Bom que me crê Oh, boy Tudo me fez mais bom Foi sim o sol Oh, boy Um beijá-lo com tudo Oh, boy Uma tamanha me rico Boa, boy Não tá a pensar na voz E o sol Oh, girl Eu te vi que só te espera Eu te vi que nem me sache Eu te vi que só te espera Eu te vi que nem me sache Eu te vi que nem me sache Me diga Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, oh Por favor, me dá Me dá uma chance Para te provar Eu te vi que nem me dá uma chance Para te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Para te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Eu te vi que nem me dá uma chance Até que combinamos um jantar Já em tua casa Tentaste e foi logo me apagadar Me empurraste logo pra cima da cama Tentando-me desinduzir É gente interessante Mas não tens as qualidades de sertãs pra mim Minuda mais bonita que eu já vi Esse teu corvinho bem sexy Desculpa mas não posso ficar É que o meu filho tá a me esperar Deis um olhar que eu nunca vi Esse teu corvinho bem sexy É que o meu filho tá a me esperar Eu tenho muita amor pra lhe dar Meu filho é Amor é Tá a me esperar Meu filho é Me agarra a mão Por que? Dore É que andam bem Eu sei que não sou um homem ideal Não sou santo e nem tento disfarçar Dizes que não consegues acreditar Que algum dia eu me possa entregar Mas em segredo Eu te imagino De noiva E no teu dedo Eu já vejo uma aliança É chata mas mesmo assim Eu quero só pra mim Aceita o meu pedido Casa comigo És a mulher que eu amo Para sempre eu prometo Para sempre eu prometo Te dar amor Eu espero A razão comigo Vou ser um bom marido Eu sei que ainda sou novo Mas pra ti já tô pronto Vou fazer tudo pra te convencer Tens tantas razões para duvidar Yeah Eu falhei contigo no passado Confiar pra ti tá complicado Eu entendo Mas sem segredo Eu imagino A nossa casa Dos meus sonhos A minha filha Tem tua cara É chata mas mesmo assim Eu quero só pra mim Aceita o meu pedido Quando morro em casa comigo És a mulher que eu amo Mulher que eu amo Te dar amor E eu espero Casa comigo Comigo Marido Casa comigo Comigo Casa comigo Eu tenho o meu defeito Os mais te consegues ver Além De tudo o que é errado Fazes transparecer Vai ficar tudo bem Levas esse homem Eu falho tanto Mas isso não te fez mudar Eu sei Prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço Todo este afeto Eu penso a Deus Que guie sempre os meus pés Me deixe ver A mulher forte Que tu és Que cubra o meu corpo Com a luz desse olhar Que todos os dias Possa conquistar Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Perdido Só tu para me completar Só tu para me completar A mulher perfeita Para ti Para ti Só tu posso garantir Que isto vai além de mim Do que alguma vez senti Não acredito que por acaso Cruzaste o meu caminho Foi escrito por linhas tortas Mas no final foi contigo Eu me apercebi Eu me apercebi Que existe mais em mim Contigo eu aprendi Que eu posso dar Eu penso a Deus Que guie sempre os meus pés Me deixe ver A mulher forte Que tu és Que cubra o meu corpo Com a luz desse olhar Que todos os dias Possa conquistar Abre-se a porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Perdido Abre-se a porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Só tu vai-me Com a luz do teu coração Toda repente Foi sem sentido Veio do nada Fiquei abandonada Foram tantos anos Nessa caminhada Mas não pensaste em mim Preferiste que fosse assim Deixaste o mesmo te levar Fizeste Tudo sem noção Quiseste E preferiste a traição Te dei tudo Te prometi um futuro Mas quiseste Curtição Foi tudo em vão Esse perfume não é meu Conta-me o que é que aconteceu Depois de tudo O que eu fiz por ti Como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu Eu tentei Mas aconteceu O problema não está em ti Não, não Está em mim, baby Se perfume não é minha Sinceramente Não sei onde é que andava Com a cabeça Só peço o teu perdão Estou triste comigo Estou arrependido Não fez sentido Acho eu não te amasse Eu não cantava esta canção Apesar de tudo o que eu fiz Sempre te quis fazer feliz Baby, sabes bem quem eu sou O sentimento não mudou Sei que a minha atitude te magoou A dor no teu peito não passou Por isso é que eu peço teu perdão Esse perfume não é meu Conta-me o que é que aconteceu Depois de tudo o que eu fiz por ti Como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu Eu tentei, mas aconteceu O problema não está em ti, não, não Está em mim, baby Esse perfume não é meu Esse perfume não é meu Esse perfume não é meu DJ Kikilson Meu coração, meu universo A ar que eu respiro Minha razão de viver A minha vida, tudo o que eu preciso Meu pedaço do céu Meu infinito és tu Mas não Não dá pra continuar assim Mesmo essa morna toma conta de mim Baby, eu Acho melhor tirar o pé Porque esse amor que eu sinto Tem que ter um fim Oh, oh Até o dia que dizes que és minha Até o dia que eu for desmuteu Isso doi o coração Quebra o meu coração Isso doi o coração Quebra o meu coração Me prendi nessa ilusão Agora perco a fé no amor Mesmo sabendo que tu Tás prestes a se casar Eu não consigo evitar Vontada de te beijar Baby, não Não posso viver essa emoção Teu coração Tanta importância Outra angueia Baby, eu Acho melhor tirar o pé Porque esse amor que eu sinto Tem que ter um fim Me prendi nessa ilusão E deixa de te amar Até o dia que dizes que és minha Teu ídolo a esperar Esquecer de te amar Até o dia que eu for desmuteu Tiveu que arranjar uma forma de amor tecer Esse impacto que bateu no meu peito Não De forma cruel ele veio E me deu cabo sem receio De me magoar ou me matar Te amou Rasgar todas as fotos Só para tentar te esquecer Para não lembrar de ti Só quero que tu faças o mesmo Tu pensas que estamos no recreio Não é intervalo Acredita que acabou Porque pra mim Não vale a pena Mas tenta Cada um para o seu lugar Evitar Evitar Porque pra mim Não vale a pena Mas tenta Cada um para o seu lugar Evitar 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 No fim do dia Eu paro Só para afetir Será que alguma vez Eu conheci você? Não Eu preciso saber O que fiz para merecer Não consigo entender Não, não Vou rasgar todas as fotos Só para tentar te esquecer Para não lembrar de ti Se espero que tu faças o mesmo Tu pensas que estamos no recreio Não é intervalo Acredita que acabou Porque pra mim Não vale a pena Mas tenta Cada um para o seu lugar Evitar 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 Porque pra mim Não vale a pena Mas tenta Cada um para o seu lugar Evitar Evitar Amor Evitar 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 Vergonha E sem mentiras Querida Prometo Eu vou mudar É sério Eu vou mudar Volta só já Eu vou andar na linha Com teu rádio à rainha Não venho só Tu sabes como dar Volta só já Eu vou andar na linha Com teu rádio à rainha Amor Eu tô mal E sem mentira Digo se foi minha alegria Mas é muita agonia Pinteu da rua Já não tá Dado Demorou Má de plenha Fatiguei sou filha alheia Amor Eu tô mal E vou tá só já E sem a tua companhia É só tristeza Todo dia Pois pra mim O som não brilha Amor Tu tens que voltar Essa é a minha alegria Volta já Nem que eu fosse O seu olhar Eu tô mal Com teu rádio à rainha Com teu rádio à rainha Quando eu venho só Tu sabes como dar Volta só já Eu vou andar na linha Com teu rádio à rainha 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 Tem casa nova pra me levar Cabo bonito pra passear Nem me pergunto de onde vem Também não sei Não quero estragar Eu deixo o vento me levar Saímos pra qualquer lugar Se o sol se pôr e eu não notar Não tem como eu desconfiar Mas um dia me apresentou Todos na família Mamawê Família humilde No cubico Nem tinha mobília Hum Mas você vive no taladona Exama a noite da zona No caixa do banco Te pagam quanto Pra você ter essa fortuna Ai uê Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Me fala só Me fala só Não tem um bumbo pra pagar Ai uê Se tens alguém pra além de mim Me fala só Ai uê Se tens papo e tem na cozinha Me fala só Me fala só Ai uê Se o teu amor tem um preço Me fala só Não tenho tumbo pra pagar Eu sou embora filho de camponês Meu pai embora é camponês Sou filho da dona Inês Não vamos nos iludir Não tenho lombongo para gastar Só tenho amor para te dar Mas é que o meu santo está desconfiado Dessa fortuna não declarada O teu salário não chega para comprar os carros que tu tens Dessas viagens que tu fazes A roupa e as malas que tens E tu some das motivos Para desconfiar Para desconfiar de ti Se tens alguém pra dentro de mim Me fala só Se tens uma ponte na cozinha Fala só Se tem um amor e tem um preço Fala só Não tenho tumbo pra pagar Se tens alguém pra além de mim Me fala só Eu sei que a verdade dói Mas fala só Se tem um amor e tem um preço Fala só Não tenho grita pra pagar De tanto eu te amar Cometi muitos pecados Rebusquei quase meio mundo Pra encontrar mil formas Pra te conquistar Só por te amar eu li Grandes histórias de amor Piscuídas com melodias E que vencerão os grandes reinos de Deus O que é verdade Forças estranhas consomem o meu eu Sou forçado a te amar Sou forçado a te amar Eu serei maltratado Se não te amar Crucificado a te amar Crucificado enviado Crucificado enviado Esta noite eu quero te buscar Esta noite eu quero ser feliz Toda noite eu quero me afogar Derreter no teu calor Esta noite eu venho te buscar Esta noite eu quero ser feliz Toda noite eu quero me afogar Derreter no teu calor Não consigo ver No fundo do mar Mas quero saber-te dar Tudo o que é teu E que está comigo No meu peito Mal te escondas de mim De vida comigo Tudo o que é teu E que está contigo No teu peito Quero ser feliz Quero ser feliz Ai, para sempre Esta noite eu venho te buscar Quero ser feliz Quero ser feliz Toda noite eu quero me afogar Derreter no teu calor Esta noite eu venho te buscar Quero ser feliz Quero ser feliz Toda noite eu quero me afogar Derreter no teu calor Esta noite eu venho te buscar Eu não consigo ver Toda noite eu venho te buscar Derreter no teu calor Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai, ai Tchau